Na última sexta-feira, Robson Ramos, vice-presidente e sócio-proprietário da Azuris Pato Branco, acompanhado de alguns jogadores, esteve no gabinete do prefeito Robson Cantor. A visita foi logo após a equipe deixar, nas quartas de finais, o Campeonato Paranaense de Futebol Série A. No entanto, a participação da equipe de Pato Branco na Série A do Paranaense é considerada a melhor da história. Vamos investir no estádio, pode ter certeza que o planejamento deles é grande e forte e nós estaremos juntos para levar o Azuris na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O vice-presidente do clube avalia o desempenho da equipe no estadual, firmando a parceria com Pato Branco para a próxima temporada. Nosso planejamento era, primeiramente, até 2025 chegar na lista do futebol paraense. A gente chegou antes. E aí o nosso planejamento em conseguir ficar na primeira, se manter. Porque, historicamente, todos os clubes que sobem no outro ano acabam tendo o descenso. E a gente fez com maestria. Uma conquista que realmente nos deixa cheio de orgulho, ainda mais motivados, para seguir mais forte o nosso planejamento, que é até 2030 estar na elite do futebol brasileiro. Para o restante deste ano, o trabalho fica direcionado na base e ações administrativas do clube. A gente segue os trabalhos, a nossa base continua, junto com o Eliezer, que é o nosso coordenador mitológico. A equipe profissional, grande parte do elenco, a gente teve bons encaminhamentos, ou por empréstimos, ou alocações. Então, o clube é um clube de empresa, um clube de negócio. A gente já teve o Heine, que foi para o esporte, a gente tem o Hélio, que vai para o Ceará, a gente tem mais algumas sondagens ainda de alguns clubes aqui do estado do Paraná, e alguns meninos, alguns atletas que devem ir para Portugal. Então, o trabalho continua, e seguir o planejamento, de novo. Nós somos um clube de empresa, a gente tem que seguir nessa linha de empresa, em planejar, organizar, executar. Mas para 2022, o calendário da equipe deve ser cheio. Além da vaga na Série D do Brasileirão no ano que vem já estar garantida, a Copa do Brasil ainda é possível. Mas para isso, o Azuris agora depende do desempenho do atlético paranaense. Ele precisa vencer os dois confrontos com o Paraná, pode até empatar um deles e ficar entre os dez no ranking nacional. Sendo assim, o Azuris fica em quinto colocado no estadual, tendo a sua vaga confirmada na Copa do Brasil.